Deus, você sabe o que ela tem? Ela quer o papai não? Quer o papai não? Não? Quer o papai não? Quer o papai não? Ela quer o gogózinho dela, gente. Ela quer o gogózinho dela. Ela quer a mamãe. Ela quer a mamãe. Gogó? Quer a gogó? Quer a gogó? Quer a gogó? Mamãe da gogó. Ô, gente, que judiação. No dia do aniversário da minha pretinha. Né, pretinha, né? Eu tô a pretinha da minha mãe. Amorcha aí pro teu público. O que você fez pra minha cama? Não. Amorcha pro teu público. Olha, gente, que ele fez. Tirou os pés da minha cama. Baixei a cama em 15 centímetros. Minha filha não caindo se machucar, né, filha? Eu posso com isso? Zelando pela saúde, segurança e bem-estar da minha filha, né? Eu posso com isso? Né, amor? Papai tá aqui pra isso, né? A cama tá horrível, gente. Não tem problema. O portante tá baixinho. Tem sim, como que eu durmo. Ela consegue subir e descer, né, filha da escada? Da cama. Sem cair. Né, papai? Sem cair, sem cair. Essa coisa é a mais gostosa do mundo. Quem tá fazendo o aninho hoje? De quem é o parabéns hoje? É a pinteza. De quem é o parabéns? Parabéns, parabéns, parabéns. Ei! Parabéns, parabéns, parabéns. Ei! Parabéns, parabéns. Ei! Parabéns. Ai, meu Deus do céu. De quem é o parabéns hoje? É seu? É só seu? É só seu? É só seu? Hum, meu Deus. Coisa mais linda. E parabéns, parabéns, parabéns. Ei! Fala pro pessoal, pessoal. Dá os parabéns pra mim, poxa. Só a titia Letícia que mandou os parabéns pra mim até agora. Manda um beijo pra tia Letícia que ela já deu os parabéns pra neném. A Letícia já deu os parabéns dela. Eu não quero saber de nada não, mamãe. Eu quero o neném, mamãe. A Plínia ainda não via ainda parabéns. A tia Plínia não via. Ah, a tia Plínia deu também. Também deu os parabéns. Tá faltando um monte de gente que dá os parabéns, né, filha? Poxa, gente. Dá os parabéns pra mim. É um aninho, gente. É um aninho que eu tô fazendo. É um aninho. Fala. É só um aninho. É só um aninho, gente, que eu tô fazendo. Tá, vamos embora aí. Eu quero mamar agora, papai. Eu não quero saber de parabéns agora, não. Eu quero mamar. Eu quero mamar, papai. Eu quero mamar que eu tô com fominha. Meu Deus. Tô desde sete horas da manhã e até agora eu não ganho um presente, mas papai vai trazer um presente dela de noite, né, filha? Né, filha? É, filha. Papai vai trazer. Papai vai trazer. Uma bonequinha pra ela, né? Papai vai trazer uma bonequinha. Uma bonequinha pra outra bonequinha. Uma bonequinha pra outra bonequinha. E pra bonequinha aqui, mamãe? Que a mamãe faz aniversário. Tá, mas já te dei uma boneca aí, tanto eu como. A boneca que chora. É, só chora, morde, briga. Chora. Chora e muito. Come e faz cocô de verdade. É, você é melhor que tem. Dá carinha a morte. Chora e fala pro meu sonho que a mamãe também faz aniversário. Dia sete. E daqui a dois dias, aniversário da mamãe. E no outro dia, dia das mães. Êêêê, muito presente. Aí já festa, hein? Presente? Tudo bem. Vocês merecem. Ainda tem que comprar presente pra avó Rita. Papai já recomendou uma dentadura nova pra ela. Ah, que engraçado. Né, filha? E o tamanho? Comprou o quê? Comprou um buquê de rosas. Ah, eu não vou dar nem dar resposta. E pra minha sogra, uma dentadura nova. Pra vovó Maria, uma buquê de rosa. E pra vovó Rita, uma dentadura nova. Dá um beijo. Manda beijo, pessoal. Beijo, gente. Beijo, tô brincando. A vovó Maria e a vovó Rita são duas de gatona, né? Ó, eu vou... Ela se afastou pra ver qual o peito que ela ia vir. Cheio de sonho. Cheio de sonho. Meu Deus. Tava brincando com o papai cheio de sonho. Você quis trazer ela ou, filha? Foi, vendei. Ela botava aqui e tá lá. Deitava um pouquinho. Mas já ia com um botão de brinquedo lá. Ela rapidinho acorradava. Que isso na andare show right here. Ah. Obrigado.